Agora sim! Ei, grande! Olha! Vai dozo avalê! Ei, mano! Ei, dog! Os outros têm filmadora particular! Olha! Vai vir aqui não, mãe? Ei, agora sim! Deixa ele cansar! Olha a espuma! Olha a pouca boia! Esse não vai embora! Esse vai lá pra casa hoje pra fazer um frito! Nossa! Ah, agora sim! Quer que eu pegue com a dor? Continue filmando lá e pegue pra mim, senhor, por favor, lá! Ah, agora sim! Olha! Maravilha! Ah, esse tá... Foi pra casa! Deixa ele dentro aí um pouco mais que ele volte pro... Não vai cortar mais não! Pegou alicata!